Foi anunciado o novo Pop Playtime Então hoje, 31 de 10 de 2022 A Mob Games, a criadora oficial do Pop Playtime Anunciou o novo jogo, beleza? Então alguns dias atrás, lá no canal Oficial da Mob Games, a criadora do Pop Playtime Eles lançaram a comemoração De um ano do Pop Playtime, beleza? E no final daquele trailer Apareceu a data de hoje 31 de 10 de 2022 E a gente ficou ansioso pra saber O que que viria nessa data E hoje foi anunciado o novo Pop Playtime Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, beleza? No Twitter oficial, eles postaram isso aqui Tem duas postagens que eles fizeram Que tem 16 minutos, beleza? Então, a primeira postagem que eles fizeram foi essa daqui, beleza? Eu vou estar traduzindo pra vocês aqui, ó A gente também vai estar comentando Essa imagem aqui, e é o seguinte Aqui eles falam o seguinte, ó Você consegue ver isso? Dê um sinal Estamos empolgados em anunciar nosso próximo jogo Project Playtime Está chegando na Estia em dezembro Project Playtime é uma experiência de terror cooperativa Gratuita Onde você e seus amigos devem tentar sobreviver Aos horrores indescritíveis Que... e termina por aí, beleza? E a segunda postagem que eles fizeram É essa postagem aqui Que quer dizer o seguinte Estava esperando na profundeza da fábrica Playtime Estamos incrivelmente empolgados Para que todos vejam Que nossa equipe colocou de coração e alma Para criar nos últimos 6 meses Até lá, cabe a você desvendar o mistério Que traz Project Playtime Então, velho Assim, até então Eles não lançou trailer nenhum Mas eu estou gravando esse vídeo aqui Mais ou menos umas 12 horas, beleza? Então, bora esperar o final do dia Para ver se eles vão postar mais alguma coisa, beleza? Aqui o que está sendo anunciado? Foi anunciado o novo jogo do Playtime, velho Project Playtime, beleza? No caso, é um jogo que vai ser gratuito Será que vai ter para Android, bicho? Porque até então Nessas postagens que eles fizeram aqui Ele falou que vai vir na Steam, beleza? Mas pode ser que depois Ele lance para Android, beleza? Aqui nessa imagem aqui Se vocês prestar atenção Aqui já está mostrando várias grab Ou seja, é um jogo multiplayer Será que como é que vai ser? A gente vai ter um novo mapa Vai ser nessa fábrica do Playtime mesmo A Playtime Company Ou será que eles vão colocar no mapa aleatório? Sei lá, o que vocês acham? Vocês comentam aí E comenta se vocês acham Se quando lançar direto na Steam Vai vir para celular, beleza? E é o seguinte Esse Pop Playtime aí Project Playtime Ele vai ser lançado em dezembro, beleza? Então, a gente vai ter o Project Playtime Vai ser lançado em dezembro E depois a gente vai ter O Pop Playtime capítulo 3 Em 2023, beleza? Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam É nóis E fui, valeu!